Rolinde Moura recebeu, na manhã desta terça-feira, uma loja da franquia Instituto Visão Solidária, que busca democratizar o acesso à visão. A ideia central da marca é ser uma empresa mais barata, que se diferencia das óticas tradicionais com produtos mais populares. Carlos Pimenta e Angela Cristina, representantes do IVS, falam um pouco sobre o Instituto. O Instituto Visão Solidária, a gente é uma franquia de óticas que está crescendo bastante no Brasil. A gente vem com essa ideia de democratizar o uso do óculos no Brasil, trazendo preços mais acessíveis, preços únicos nas armações de R$ 49,99 na compra de seu óculos completo. Óculos de sol de R$ 80, de R$ 120, de R$ 150. Então a gente traz essa proposta de um preço mais acessível para toda a população. Nós temos mais de 2 mil modelos de armações, tanto masculino quanto feminino. O Instituto Visão Solidária está localizado aqui no centro de Rolinde Moura, na Barão de Melgás, número 5131, bem aqui na esquina da Alonvalar, bem no centro mesmo. E o que seria o Instituto Visão Solidária? É uma ótica, porém, uma ótica mais diferenciada. A gente trabalha com, digamos assim, abrimos mão de ter lucro nas armações para poder deixar para a pessoa um poder aquisitivo melhor na aquisição das suas lentes, para que ele possa enxergar melhor. Então esse é o lema do Instituto Visão Solidária. Isso é o solidário nosso. Clodoaldo Neto, cliente do Instituto, fala sobre a importância da adição em Rolinde Moura. Rapaz, é muito ótimo, né? Porque eu estive em Cacoal, né? Para me fazer um orçamento. Eu achei o atendimento muito ótimo, né? Eu ia fazer até o meu orçamento lá em Cacoal, e agora veio aqui para Rolinde Moura, para a gente vai ser uma experiência muito boa, né? Então o preço é ótimo, a forma de pagamento é muito boa, e só veio para ajudar a gente aqui. A inauguração do Instituto representa mais variedade e concorrência no mercado de óculos de graus e de sol na região, podendo beneficiar os que mais necessitam de uma visão saudável. 2 1 2 3 5 5 7 6 6